Intervalor é uma empresa que está no mercado há 20 anos e que sempre foi drivada por inovação, tecnologia e pessoas. Então a gente usa tecnologia, inovação e muita análise de dados para fazer com que a nossa força de trabalho tenha cada vez mais sucesso na interação. Tenho orgulho em dizer que eu participei do primeiro projeto com a Croton, iniciou em 2015. Em 2018 nós também participamos de uma concorrência para essa operação de acolhimento e retenção. Também fomos felizes em vencer a concorrência. Iniciamos com a operação acolhimento e rematrícula em 2018, que foi um grande ganho para Intervalor. Começamos com 30 posições e hoje são mais de 170 colaboradores transformando a vida do aluno. Nosso objetivo é engajar o aluno e transformar a vida dessas pessoas. Eu até então pensava que eu trabalhava sozinha na unidade e descobri que eu tenho 220 pessoas que trabalham junto comigo e o serviço que eu faço é o mesmo que eles fazem aqui. Está de parabéns, a estrutura é fantástica. Nunca pensei que tinha uma estrutura assim. Durante esse atendimento, a operadora atendeu um aluno, ao qual ela pôde abrir o Ava junto com o aluno, informar ele passo a passo, um atendimento bastante humanizado, o qual o aluno teve todo um apoio. Eu estive fazendo a escuta de um atendimento. O aluno que ela atendeu estava totalmente perdido. Ele era um aluno EAD, ele não tinha acesso a colaborar, ele não entende direito a plataforma. O aluno teve todas as dúvidas sanadas e o trabalho, ele é direcionado de acordo com o que o aluno precisa. Aqui, eles se importam com o aluno. Então assim, trabalhando juntos para o futuro que a gente espera, né? O futuro melhor dos nossos alunos. Eu posso dizer que o Call Center trabalha com a gente. Com certeza, gratidão e enriquecimento. A parceria com a Intervalor é de fato uma parceria, não é uma relação fornecedora e cliente, é uma relação de parceiros. E parte disso também foi trabalhado num treinamento que a gente fez de atendimento humanizado. Graças a esse atendimento humanizado, a gente ganhou um prêmio no ano passado na categoria de fidelização e atendimento humanizado. O que a gente pensa para o futuro é justamente trabalhar com a expansão dessa célula para a gente ter operadores que saibam acompanhar a vida do aluno desde o acolhimento, desde a entrada dele na instituição, até o momento que ele precisa rematricular ou até o primeiro pensamento que ele tem de sair, de nos deixar, de evadir. E também um viés de um caminho digital. Como que a gente pode ser mais dinâmico ou mais eficiente usando plataformas digitais para a gente chegar a mais alunos. Então a gente está muito feliz de trabalhar com a Croton e a gente tem planos de expandir ainda mais essa parceria. A CIDADE NO BRASIL